É de dois temas, comigo que estou chorando, é o tema da integridade da governação. Tema sumamente importante, todo o país do mundo, do reino, da luta que temos aqui. América, Europa, Sul-América, todo o país. Recentemente, nós temos algum renda de uma organização canadense aqui na Aruba. Ainda não atende muito, e impressionante, todo o mundo é um país extremamente alto para a política, conversando com a gente, explicando sobre o curso da sociedade. O mesmo tipo de problema que nós temos, significa que é um assunto mundial para nós, é importante para nós atender. E a meta de discussão, é integridade para prevenir a placa de sujeção dentro da política. Para prevenir que renda não, que não necessita de um governo ou de uma função de parlamentar, durenta a política e danha a política. Botar isso aí via lei não, via regla não, via palavração não, via procedura não, via screening, para prevenir que essa sociedade. E uma vez que renda, dentro da política, de uma função de ministro parlamentar, eu vou querer para não cumprir com certa regla e certa norma não. Seita para estar e acercamento de parlamento de Aruba, e basicamente, seita basicamente, pensamento que nós temos. Nós apoiamos um set de lei e regla e norma, um código de conducta para a política, em função de parlamentar e ministro de Aruba, regla não, quando nós estamos em conta, para o partido político, tudo para prevenir a política na Aruba, para danhar dor de má comportação, dor de placa suje, ou de outra forma que está. É norma não, é ponto não, quando nós se ponemos junto, como o parlamento, Aruba e Papel. Está correto, o partido, o AFB, quer ir mais leu, mas só que tem consenso que nós irmos em Gepaú, mas é bom, nós que irmos mais leu. E nós portamos mais leu. Tem diferentes leis, uma maneira de screening, uma maneira de financiamento de partidos políticos, que tem um conceito na roupa e detalhar, tem um que vai com o Conselho de Paraná, e a Bimbeque, uns 10 anos, passando, que está muito forte. Nós não estamos aí, e nós estamos evaluando, e nós o mesmo temos que ter claro, e nós fazemos apelação na membrana de nossa facção, que está encargado com a diferente lei aqui, para apurar a cabana. Nós queremos que não está claro o mais leu possível, e nós o procuramos para isso aí, só sujeir. Como é que o Aruba é tema de integridade, é a Aruba agenda, é aquela Aruba agenda de Ipco, todos os países estão aí, e nós fazemos preparação, nós também, e nós obviamente preparar para Ipco, nós também executar o que está a punir, tem a posição aqui. E se você acorda, dia 4º, é o raporte, eu desejo de evaluação de integridade na Aruba, tem a discussão, tem o debate, e o Partido AFP apresenta uma lista de ações, algum lugar que acaba, algum com falda, e nós também pegaram a troca para isso aí.